Você estava ali num canto se perguntando por que que os meus stories, eles aumentam e diminuem de visualizações o tempo inteiro? Por que que tem um monte de gente aí recebendo uma tonelada de visualizações e eu não? Filha da p... Isso está acontecendo porque obviamente eles estão fazendo alguma coisa diferente de você. É verdade. E hoje eu caí do além para te ensinar isso, como aumentar as visualizações nos stories do Instagram. Se você aplicar as 5 dicas que eu tenho para te dar aqui nesse vídeo, você vai conseguir alavancar o seu perfil. Então, sem enrolation, vamos lá. Caída espaçonave A primeira coisa que você tem que entender é que o Instagram funciona com um algoritmo muito sofisticado. Mas o que basicamente esse algoritmo faz é captar formas de engajamento no seu perfil. O que que é engajamento? É visualizações, é curtidas, é comentários, é quando alguém fala contigo no direct. Qualquer forma de interação. Até quando você vê alguém apetecível e você quer dar uma relaxada. Que delícia! Ai! Que delícia, cara! A primeira das dicas que eu tenho para te dar para aumentar as visualizações nos stories é justamente o relacionamento. Já parou para perceber que os primeiros stories ali que o Instagram te mostra são de pessoas com quem tu fala com frequência? Quanto mais pessoas diversificadas você falar dentro do Instagram, melhor. Mais os seus stories vão ser mostrados. E você felizmente não precisa ser aquele chato do caralho que fica chamando um monte de gente, ofertando coisinha, puxando assunto nada a ver. Sabe o que é isso aqui, minha filha? Isso aqui é para amanhecer, p***. Isso aqui é caipim. O curinho não tem que não. Não! Você pode fazer com que as próprias pessoas que têm interesse no teu conteúdo te chamem ali no chat. Você pode utilizar ali o sticker de perguntas dos stories e perguntar alguma coisa que realmente engaje a pessoa e faça com que ela te chame. Tenta pautar essas perguntas nas principais dores do teu público. Sabe aqueles assuntos ali que quando tu toca, o dedo na ferida dói? E aí, meu amigo endividado, tudo bem? Não quer aí uma forma de ganhar dinheiro? E aí, meu amigo gordinho, essa pança caindo aí? Não quer uma forma de emagrecer? Nós costumamos a fibra, rapaz! Calma que eu tô zoando aí só pra você entender que você tem que pegar um assunto que realmente incomoda as pessoas e que você pode ajudar a pessoa com aquilo ali. Ué? Dica 2. Sabe o Robert Wilton, aquele senhor lá da padaria que tem aquela pancinha de vermes? Ele para ali no horário do trabalho dele pra olhar no celular dele os stories. Que bacana! Como no ambiente de trabalho ali do seu Robert Wilton tem muito barulho, ele olha os vídeos sem som. Dei por coincidência, ele caiu nos teus stories, onde tá cheio de vídeos sem legenda. Olha o que o seu Robert Wilton vai fazer. Opa, achei uma mulher pelada aqui, eu vou salvar isso aqui, rapaz. Pô, mas que vídeo é isso aqui? O cara só tá mexendo a boca e não tá falando nada. Vou passar essa porra aqui, ó. Tá nem ruim, tá nem. Muitas pessoas assistem os stories quando elas estão voltando do trabalho, quando elas estão dentro de um meio de transporte e elas não podem colocar o som ali. Daí fica complicado pra você se muita gente quer ver os stories sem som e você coloca um vídeo ali que não tem legenda. Eu sei que dá trabalho, mas é importante você ter-las. Ter-i-ei-las. Ter-u-ei-las. Es-es... Não. Você entendeu. Tudo errado, tudo errado. Lembre-se, dá um likezinho aí nesse vídeo e confira ali a sua inscrição. Principalmente o like, porque se essas dicas estão te ajudando, o like vai fazer com que esse vídeo seja mais disseminado e chegue a novas pessoas que também estão precisando dessa informação. Então, dando um like, você vai estar ajudando outras pessoas também. Obrigado! Terceira dica, e essa daqui faz uma tremenda diferença. Tu sabe por que é muito mais fácil uma pessoa ficar viciada em videogame do que ela ficar viciada em assistir filmes? Não sei. Basicamente é porque no caso do videogame você pode interagir. E nos stories do Instagram é a mesma coisa, você tem que fazer postagens que são interativas. Você tem que fazer perguntas para o seu público. Você tem que fazer enquetes com sim ou não, ou com duas opções. E também tem ali um sticker de testes com perguntas objetivas para a pessoa acertar. Pô cara, tem duas coisas na internet que viralizam aos montes. Em geral é sempre curiosidades ou é uma forma de entretenimento. E esses recursos de enquetes e de testes servem justamente para isso, para atiçar ali a curiosidade do seu público. E além disso, quando alguma pessoa cai nos teus stories, e ela interage com a tua enquete, ela te responde, o Instagram ele conta isso como um dobro de engajamento. Porque além de você ter uma visualização, você ainda teve mais uma interação. Daí ele vai entender que o teu post é bom e ele vai mostrar para um monte de gente. O período da manhã ali é um bom momento para você fazer as enquetes. E lembre-se também que na enquete não é uma boa ideia ali você fazer perguntas que sempre tem uma resposta certa. Porque daí muita gente vai ter vergonha de responder, porque daí você pode ver que a pessoa respondeu errado e ela vai ficar com vergonha. Então faça perguntas para saber a opinião do teu público. Quarta dica. Essa dica vai para você que tem um negócio físico e precisa de visualizações nos stories para que você consiga recomendar o seu produto. Utilize o sticker de localização lá nos stories. Porque toda vez que você usa esse recurso, o Instagram ele te mostra mais para as pessoas que têm celulares ali na sua região. Pô, acho que você já percebeu nesse momento que o segredo para você ter mais visualizações nos stories é utilizar todos os recursos ali que o Instagram lhe dá à tua disposição. Por que que tu acha que aquela bagaça está ali? Só preencher linguiça? Faz tempo. É claro que não. Então usa lá, rapaz. Você precisa ter um ritual. Fogueira. Fogueira. Ayahuasca. Ayahuasca. Chama a Marina Silva para vir junto. Tô brincando, tô brincando. Se correr o bicho pega! Não é esse ritual aí que eu tô falando. Você tem que fazer com que os teus stories, eles se tornem um hábito do teu público. Mas um hábito só se torna um hábito quando você faz uma coisa repetidamente. Se toda hora tu estiver fazendo no teu perfil alguma coisa diferente, aquele público que tava te seguindo anteriormente porque tu tava fazendo alguma coisa, não pode ter mais interesse agora que tu tá fazendo outra coisa diferente. Deu pra entender? Não! Enfim, você tem que ter rotinas dentro do Instagram. Se você tá acostumado a postar toda segunda-feira um vídeo de você dançando ali, então você vai continuar e toda segunda-feira vai ter vídeo de você dançando ali. Uma dança decente, por favor. Se toda terça-feira você grava vídeos ali respondendo todas as dúvidas mais aclamadas do seu público, você toda terça-feira vai fazer essa bagaça sempre. Quando eu falo de rotinas e de rituais, eu me refiro a isso. Assim as pessoas vão saber o que esperar de você e quando esperar. E elas vão ficar ansiosas pra quando chegar a data e o horário específico. É mais ou menos você e quando era criança e via Cavaleiros do Zodíaco e esperava toda quinta-feira. Nós somos galácticas! Morra você, é seu piadinho! Morre! Tá curtindo essas dicas? Imagina se você tivesse um curso gratuito completo te ensinando tudo o que você precisa saber pra ganhar dinheiro no Instagram e pra crescer o seu perfil. O quê? O quê? Caça, c******! Exatamente, eu já fiz esse curso de graça pra você. É só você pegar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O quê? Bom, aplica essas dicas aí nos teus stories que você com certeza vai conseguir aumentar as visualizações deles. Porém, porém, o feed do teu perfil, que é aquele lugarzinho ali onde ficam as tuas postagens principais que você fez ali, elas não saem mais, ele segue uma lógica totalmente diferente. E é dali que vem a maior parte dos seguidores do seu perfil. Então você tem que saber que estratégias você utiliza ali pra que você tenha boa bons resultados e consiga mais seguidores. E felizmente, eu fiz um vídeo te explicando isso. Você pode conferir esse vídeo aqui do lado.